Fala aí rapaziada, tudo tranquilo pra mais um episódio aqui com o Rocholão, vamos lá que hoje temos o último dia da janela de transferências, estamos exatamente aqui ó, último dia, dia 31, temos algumas horas pra acabar de reforçar o time pro restante da temporada, na verdade pro início né, a gente ainda nem estreou na Europa League, inclusive é o próximo jogo, tá? O próximo jogo do time é contra o Zurich, né, dentro de casa a estreia do Valladolid na Europa League, cara, eu pesquisei bastante aqui no Google, em tudo quanto é lugar, não consegui achar nenhuma informação sobre o Valladolid ter jogado alguma vez na sua história uma Europa League ou muito menos uma Champions League, então eu acho que o Valladolid nunca jogou uma Champions League em nenhuma Europa League na sua história, então esse aqui, querendo ou não, é o jogo mais importante. da sua história, pelo que eu li mano, o Valladolid tava desde 2003 sem conseguir ficar entre os 10 primeiros do campeonato espanhol, então pra você ver o nível do time que a gente tá, tá? E o nível do que a gente conseguiu fazer na última temporada classificando o time em quinto colocado pra jogar uma Europa League. Bom, a gente inicia aqui, mas vamos dar sequência nas contratações, porque hoje, como eu falei, tamo no último dia da janela, a gente começou muito bem o campeonato, duas vitórias seguidas até então, e vamos lá mano, a gente vai tentar manter nas cabeças ali, e o nosso objetivo vocês sabem. Primeiro de tudo, tá? É, vamos lá, eu tenho jogadores que eu postei no Instagram, por isso que eu falo que é importante demais vocês me seguirem no Instagram, porque lá eu postei os jogadores que foram oferecidos, tá? E eu acho que é interessante dar uma olhada, tá bom? Jogadores que não custam tão barato, porém, jogadores que foram oferecidos. Primeiro, deixa eu só mostrar pra vocês aí que quer jogar o PES, presta atenção mano, final de ano chegando, você de boa, tempinho bom pra jogar um PES 2021 aí, igual eu tô jogando, Master League, arruma o extra, tudo certinho. Galera do Playstation 4, Playstation 5, presta atenção aí do PC também, e aproveita comprar mano, que daqui a pouco eu tô entrando de férias e aí só em janeirão, entendeu? Então presta atenção que eu tô mandando um recado aí pra vocês que querem comprar o PES. Rapaziada, presta atenção você do PS4 e do PS5 que tá afim de jogar o PES 2021 e não encontra mais em lugar nenhum, jogo não existe mais. Encanto nenhum, presta atenção que mais uma vez eu consegui algumas unidades aqui pra colocar na nossa loja Games Lack, quem sabe, quem já comprou comigo sabe que pode confiar, né? Jogo original, direto da PSN, conta primária, tá? Eu tenho apenas 10 unidades do PES 2021 pra galera do Playstation 4 e 5 unidades pra galera do Playstation 5, então corre comprar, esses tempos eu já tive atrás aí, mas acabou, mano, acabou num dia, eu tinha conseguido 15 unidades no mesmo dia, acabou. Então corre lá, galera do Playstation 4 eu consegui, é digital, vai ser te enviado o jogo original na PSN, você vai jogar na sua conta, tá? Você vai baixar uma conta que o jogo já é comprado, depois que você baixar o jogo, você vai jogar na sua conta normal, então é conta primária, o valor é um pouquinho mais alto do que da última vez, porque realmente tá cada vez mais difícil de encontrar esse jogo, não tem o que fazer, rapaziada, infelizmente o valor do jogo realmente é alto, mas não tem o que fazer, o jogo é original e você vai jogar na sua conta da PSN. Hoje se você quiser comprar na PSN você não encontra, se você quiser comprar em mídia física tem gente vendendo a 600 reais e usado, não existe mais o jogo original novo, então é a única forma, a única possibilidade de você jogar no Playstation 4 ou no Playstation 5. Lembrando que você jogar no Playstation 4 ou no Playstation 5, você pode tá colocando patch, option file aí, patch não, acho que é option file que tem pra Playstation 4 e atualiza, deixa tudo certinho, fechou? Primeiro link na descrição, primeiro comentário fixado, tem o link aí pro Playstation 4, pro Playstation 5, parcela tem 12 vezes, então o valor é um pouco alto, mas acaba sendo barato aí, você parcela em 12 vezes e você vai ter o jogo pro resto da sua vida, tá? Até 12 vezes no cartão, tem 10% de desconto no Pi e o envio é imediato, eu mesmo vou te enviar, então tá aí, pro Playstation 4, Playstation 5, corre, eu só tenho 15 unidades aí, 5 do Playstation 5, 10 do Playstation 4, corre pra você não ficar sem, é a única forma, se você quiser jogar o PS221 no seu Playstation 4, a hora é essa, tá? Depois que acabar não adianta, esse tempo eu tive, faz uns 3 meses atrás, 2 meses atrás eu consegui 10 unidades, depois acabou, não tinha mais, fiquei 2, 3 meses sem conseguir nenhuma unidade, então aproveita, corre lá, tá acabando, fechou? Primeiro link, agora a galera do Playstation 4, Playstation 5, pode jogar o Rumo Estrelato e a Master League, tudo atualizadinho, show de bola no PS221, corre lá mano, 12 vezes, 10% no Pix e é isso mesmo, pode confiar, Game Slack é eu mesmo que vou te atender, eu mesmo que vou te enviar, a loja é minha, fechou? É nóis Bom, recadinho dado, vamos lá rapaziada, eu queria mais um Ponta Direita, certo? E aí eu postei no meu Instagram, sobre esse cara aqui, que muita gente me criticou quando eu não consegui comprar lá atrás, mas eu não tinha dinheiro, tá? Que é Ezequiel Sebalhos, tá? Sebalhos, ele é argentino, 24 anos, está atualmente no Grêmio, ponta direita, destro, é o seguinte, é 24 anos, 77 de over, eu acho, é um dos nomes pra nossa ponta direita, porém, eu acho que vai ser mais ou menos o Benjamin Rollaser, né? Mais ou menos o nível, e aí eu fui ver o preço dele, pediram pra mim contratar, fui ver o preço dele, tá custando 30 milhões, eu postei lá se eu deveria mandar uma proposta sim ou não no Instagram, a rapaziada ficou meio divididona, não sei, ninguém curtiu muito a ideia não, eu confesso pra vocês, ficou acho que 50 e poucos por cento sim, 40 e poucos por cento não Então assim, a maioria, né? Acha que até vale a pena uma proposta, mas eu não sei, ninguém ficou empolgado com o nome do Sebalhos Cara, 30 milhões de euros é grana, né? Metade quase do nosso orçamento que a gente tem ali, então no momento eu vou segurar o Sebalhos, que eu tinha postado no Instagram, só tô mostrando ele pra dar uma satisfação pra galera do Instagram, né? A galera vai falar, ué, eu votei e o cara não apareceu? Tá aqui, eu tô falando sobre, eu acho que não vale a pena, eu parei pra analisar um pouquinho Com 24 anos, o Rollacer também tem mais ou menos essa idade, tá com o mesmo over e não desenvolve na La Liga, eu acho que dá pra esperar pra tentar contratar algo melhor, tá bom? É, então, no momento, pra você ter uma noção, tem o Sebalhos 77 de over, então o Daniel James, que é muito, né, é, na minha opinião, muito mais, não sei se é melhor, tá? Mas, é, acho que é melhor sim, vou ser sincero, é melhor, 28 anos, é mais velho, mas é muito mais barato, pra você ver, ó, o Daniel James, 20 milhões na casa de 20, 25 Milhões, a gente conseguiria contratar o Daniel James, que pra mim é muito bom jogador, né, cria do United, quem assistiu a série do United lembra dele, então, eu acho um bom jogador Teve um jogador que foi oferecido, esse cara aqui, e aí eu vou atrás, eu vou tentar contratar, Henrican, tá, meia de ligação, 32 anos, jogou muita bola no Borussia Mano, esse cara é bom demais, todo mundo conhece, né, ele é muito bom jogador, um dos melhores meios aí dos últimos anos do futebol europeu, 32 anos Mas, cara, eu contratarei ele pra fazer uma dupla de meio de campo mais parruda, tipo assim, coloca ele e Ceballos, tá ligado? Ah, o Belmond tá jogando bem, tá jogando bem, o Medina tá jogando bem, tá jogando bem, mas mano, mais um meia ali seria interessante Como eu falei pra vocês, a partir de agora a gente tem que dar aquela, né, aquela, aquela, aquela inchada no time, deixar o time parrudão, mano, pra enfrentar os caras E ele foi oferecido muito abaixo do mercado, esse cara vale uma grana absurda, mesmo que eu contrate ele e daqui a um ano ele não dê certo Eu posso revender ele mais pra frente, é, mais caro, tá Então, rapaziada, eu acho que vale a pena, temos uma grande chance de sucesso, eu vou oferecer uma grana pro Borussia aí E vamos tentar tirar ele de lá, já que ele foi oferecido, tá em final de contrato Eu vou oferecer 10 milhões de euros, né, é, eu vou oferecer 2 anos de contrato pra ele não sair de graça Então ele tá com 32, vai até os 34 O salário dele, eu vou até baixar, porque ele tá favorável em jogar aqui Eu vou oferecer 1 milhão 885, vamos ver se ele vai aceitar, mas é um cara que cairia bem, na minha opinião, no time E eu não sei se pra titular é reserva, mas faria um bom, uma boa, uma boa posição aqui Paulo Dias, Sérgio Gomes, muita gente recebendo proposta, vamos dar uma olhada Gabigol, tem uma proposta do Newcastle, já vou negar, 15 milhões de euros, não vou vender o Gabigol Samu Castilejo, proposta de transferências do Lyon, já vou negar, não vou vender, lógico Redondo, proposta de 9 milhões e 700 do Cruz Azul do México, também já vou negar O Redondo é muito importante, o único volante de marcação que a gente tem Sérgio Gomes, também não vendo, meu lateral, 15 milhões de euros, eu não quero vender ninguém, mano Essa é a realidade, agora é o momento da gente ganhar as coisas, né Paulo Dias, também não vou vender, mesmo com a chegada do Sérgio Ramos, caramba, não vou vender Não é o momento de vender o homem, então é isso, não vendi ninguém ainda Henrican, olha lá, ele pediu um pouco mais e o Borussia pediu realmente os 12 milhões de euros Cara, eu vou pagar, eu acho que é um investimento que pode dar certo, investimento que pode agregar muito nesse time Então eu vou aceitar os termos e vou comprar o Henrican, mais um meia de ligação comprado Agora se chegar a proposta pro Bruno Costa, que chegou recentemente, ou Medina, ou alguém que chegou de graça A gente consegue lucrar um dinheiro Mais uma negociação com o Redondo, deixa eu dar uma olhada aqui Redondo, 8 milhões, também não, vou negar Manos, eu vou fazer o seguinte, tá? Eu acho que o nosso time tá bem legal, bem bacana Mas dá sempre pra melhorar, como eu falei pra vocês, eu precisava muito de um ponto à direita Porque o Samu quando joga é craque, é monstro, mas ele não consegue jogar muitas vezes Porque a parte fresca dele já não é das melhores E o Benjamin me decepcionou um pouco na primeira divisão, né Já estamos indo pro segundo ano e ele não consegue jogar bem na segunda divisão É um jogador que foi importante na história do clube pra subir, né São 52 jogos, 10 gols e 3 assistências E é um cara que, 26 anos, tem um valor de mercado baixo, né Esse é o grande problema dele, 3 milhões de euros Então o valor de mercado, a taxa é 4 milhões de euros É muito baixo, mas assim, ele não, não, gatou Sequência Se chegar uma proposta pra ele, eu vendo, tá? Mateu Reteg, chegou também como moeda de graça, lembra? Eu vou usar ele como moeda de troca, moeda pra ganhar dinheiro, enfim Eu vou emprestar ele, porque ele chegou de graça, fez um jogo e um gol Jogou contra o Atlético de Madrid e fez um gol Mas hoje tem Gabigol e Jonathan David, ele vai ficar encostado aqui perdendo tempo, né Ele tem 26 anos, dá bom pra emprestar Então eu vou colocar ele na lista de empréstimos Ele tem 3 anos de contrato com nós aqui Peraí que... Ah, deu uma bugada aqui É... Eu vou colocar ele na lista de empréstimos aqui pra tentar ganhar um dinheirinho com ele Falta poucas horas pra janela E cara, eu acho que no momento não tem muito o que fazer Eu queria muito um ponta-direita, porém nesse momento eu realmente tô sem ideias pra um ponta-direita Eu tava olhando na lista de transferências aqui pra ver se a gente acha algum jogador livre no mercado Algum jogador em lista de transferências pra... pra ponta-direita, tá? Mas eu não encontrei ninguém de tão interessante A não ser um, tá? Que apareceu aqui Está na lista de venda, está na lista de transferências É Rafinha O brasileiro Rafinha, 29 anos Do Barcelona Então custaria uma grana legal Mas eu acho que valeria a pena tentar esse investimento no Rafinha Ele tem 29 anos, como eu falei pra vocês, né É... Ponta-direita Eu acho que ele chegaria ali pra brigar com... Brigar fácil, tranquilamente com... Com o nosso Samu Pra ponta-direita, né Só que aí o valor, ó O valor aqui, 21 milhões de euros Pra um jogador de 29 anos Salário alto, ele não ficou impressionado Teria que aumentar salário Teria que fazer muita coisa Dar bônus por gol, bônus por atuação Pra poder convencer ele a deixar o Barcelona Que ele ainda tem contrato Então assim, dá pra tentar uma negociação, né É um dinheiro que, ó A gente tem 67 mil ali no cofre Seria... Né, um pouco... quase metade Um terço desse dinheiro seria gasto no Rafinha O empréstimo também não pode ser descartado Porque a gente tá usando muito isso ultimamente E tem dado certo, tem funcionado, né Porque, ó, por exemplo, vamos lá Pra me convencer ele vir jogar aqui Eu teria que colocar ali um salário no máximo 4 milhões e 700 mil euros Por ano Isso dá 40, dá 50, 60 milhão por ano De salário Quer ver, ó Cadê minhas calculadoras que eu não sei fazer conta? Não estudou? Aí as contas não saem boas Mas, ó, 12 vezes 4 milhões e 700 Por temporada Seria 57 milhões de euros por ano Eu pagaria de cofre Só pra ter o Rafinha É muita grana, tá? Agora, ó, 57 milhões por um ano de salário Mais 21 milhões A gente tá falando de uma transação aí Que vai chegar nos 57... Mano, 85 milhões de euros aí Fácil Então, assim, seria uma grana absurda Pra um jogador de 29 anos Agora O empréstimo Já que o Barcelona colocou ele na lista de transferências Colocou ele no mercado O empréstimo custaria o quê? 6, 7 milhões de euros Em vez dos 80 e poucos Claro que depois eu não conseguiria vender O jogador é do Barcelona Mas É uma opção pra essa temporada Que a gente vai com tudo pra Europa League Então Eu vou mandar uma proposta de empréstimo pro Barça Eu vou oferecer aqui 8 milhões de euros Por um ano de empréstimo de Rafinha E vamos ver A gente tem 4 horas de janela de transferências E vamos aguardar Ah não, parece que ele não aceitou É Ele não aceitou Rafinha recusou A nossa oferta Então foi o Rafinha que não quer vir É, o Rafinha é mala, né Não vai querer vir pro Vai Adoli Ele que tem mercado também na Europa League Os caramba, né Na Europa League Na Premier League É... Então não tem muito o que fazer Eu tentei O Barcelona até aceitou Quem não aceitou realmente foi o Rafinha, ó E infelizmente O cara brecou a negociação Eu tentei Mais uma proposta pro Redondo Já vou negar Cara, não tem ninguém interessante Na ponta direita Nesse momento no mercado Eu vou seguir Até o meio da temporada Com o Samu Mesmo E com o Benjam Tentar recuperar o Benjam Nesse pequeno tempo E até lá Eu vou tentar mais uma vez O Rafinha Né É... Eu vou tentar mais ele Mais uma vez Mas se não der Rapaziada A gente fica até o meio do ano Mesmo com Com os Que a gente tem Ah, não dá Eu já tentei no dia de hoje É, não tem como tentar novamente Então infelizmente É... Aguardar mesmo Não tem o que fazer, mano Então eu vou Eu vou seguir A temporada com ele Ih, rapaz O Retag recebeu a proposta De empréstimos Do Sam Suspor Deve ser da Turquia Sei lá de onde é que é Um ano de empréstimo Por 1.680.000 euros Lembrando que Retag Eu assinei um contrato De graça com ele Né Não pagamos nenhum real Pra ter o Retag aqui Então qualquer dinheiro Que entrar do Retag É lucro Eu vou pedir mais Eu quero 2 milhões e 100 Né Vamos demorar umas horinhas ali E vai fechar a janela transferência Bom, eu acho que a gente foi bem na janela Ó, o Arthur foi pro Real Madrid, mano 60 milhões de euros Pagaram no Arthur o Real Madrid Ah, isso é um louco mesmo Tão um maluco da cabeça Ó, vamos ver o Retag Os caras aceitaram pagar 1.785.000 Eu vou aceitar Os termos E vou emprestar o Retag Por um ano Esse um milhão e pouco Aí já ajuda Né A bancar o salário dele Durante esse tempo Que ele não vai ser utilizado Tá bom? É isso A janela transferência Tá fechada Então é hora Da estreia Na Europa League O jogo mais importante Da história do Valladolid Até o moment Porque realmente O time nunca chegou Nesse patamar aí Pelo menos eu Não consegui encontrar Informação nenhuma Sobre o Valladolid Jogando na Europa League Na história Qual é a sua estratégia Pra vencer a primeira partida? Vamos vencer É só uma partida É vamos vencer, né mano? Oxi, qual a estratégia Pra ganhar uma partida? É ganhar É fazer golfe de rapariga Vamos embora pra cima Daquele jeito Manos Vou montar o time aqui Vamos montar um time É Eu vou fazer esse jogo Da estreia hoje Peraí que tem mais jogadores Oferecido, ó Amiri Nadiem Amiri Confesso que eu não conheço Não sei quem é Lateral Danilo Da Juventus Foi oferecido brasileiro Thiago Silva Já tinha mostrado pra vocês, né? O Tomori Também foi oferecido Enfim E... Bom Vamos lá Federico Redondo Mais uma proposta Dessa vez do Orlando City Já vou negar Rapaz, todo mundo Quer comprar o Redondo, hein? Todo mundo Quer levar o Redondinho Ó O time titular Tá? Eu vou fazer mais uma partida agora É estreia contra o Zurich E aí depois dessa partida A gente vai definir Se o Gabigol Continua como titular Ou vem o Jonathan David Que já fez dois gols na temporada Entrou em dois jogos Fez dois gols A gente vai definir Se é Samu mesmo Na ponta direita A gente vai definir Se é Matheus Vital Ou se é Coutinho E vai definir Se é Biel Ou se é Sancho Sancho ainda também não estreou Então... Bom Então no próximo Depois desse jogo aqui A gente monta um elenco Porque tem que deixar Já salvo no plano de jogo ali Pro time ganhar É... Ganhar... Como é que fala? Espírito de equipe Ganhar em trozamento Né? Então vamos embora Pra cima do Zurich Eu vou com força máxima Que eu tiver Disponível Diego Alves Júlio Araújo Sai Paulo Dias Entra Sérgio Ramos Berranteiro Mangala E Sérgio Gomes O meio de campo Belmonte E aqui eu vou de novo Com o Cebalhos Né? Lembrando que já tem a chegada Do San... Do... O Henrican Que pode formar a dupla legal Mas... No momento eu vou com o que eu tenho De melhor no momento De entrosamento É... Matheus Vital Minha dúvida entre Coutinho e Matheus Vital Mas o Coutinho tem gol E assistência já essa temporada Então eu começo a temporada Com o Felipe Coutinho Né? Aqui é o Samu Sem problema nenhum Aqui o Bielzinho E Sancho Eu já vou iniciar com o Sancho Com todo o respeito Mas o Biel no jogo passado Eu tive que tirar ele no intervalo Porque tava triste De ver o Biel jogar Então temos a estreia de Sancho também Já vai estrear de ponto esquerda E vamos que vamos E aí mano A minha dúvida é entre Gabigol E Jonathan David Porque ele estreou Os dois jogos Ele fez gol E o Gabigol Jogou também Jogou os dois jogos E não fez gol Então eu vou começar Com o Jonathan David Como titular Talvez seja o time ideal esse Vamos ver se vai confirmar E aí depois a gente deixa montado O time ideal Vamos lá Estreia da Europa League O jogo mais importante até aqui Nunca 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 o Valladolid Chegou nesse momento Pelo menos Pelo que eu pesquisei Se alguém tiver informação diferente Que eu acho que não existe Realmente A participação do Valladolid Em uma Europa League Mano Então Olha onde a gente conseguiu Colocar o O Valladolid Em quatro temporadas Três né Porque essa é a quarta Também iniciando agora Então são quatro anos De Valladolid Eu lembro que quando o Ronaldo Fenômeno assumiu o time Na vida real Ele falou que em cinco anos O Valladolid Tinha que disputar Sua primeira Champions League Da história Eu lembro até hoje Que ele falou que o objetivo Principal da história dele No Valladolid Era colocar o Valladolid Nos times de Champions League Não ganhar Que aí é impossível Mas disputar Que é muito importante Para um time ser visto Ser lembrado Em futebol europeu Então Essa era a missão do Ronaldo A gente está chegando Ao quarto ano Em três anos A gente conseguiu colocar O time na Europa League Em cinco anos A missão dele É colocar o time Na Champions A gente vai conseguir Tem que ser essa temporada Estamos com A estreia do Sancho Hoje Está com a camisa 25 E vambora Que é a estreia do homem O jogador que veio Do United Para reforçar É a principal Contratação da temporada E está ele aí Pegando na bola Pela primeira vez Camisa 23 Que era do Roger Guedes Roger Guedes Que infelizmente Não deu para contratar E estava fazendo Uma história bonita no clube Ele não quis ficar De forma alguma Aumentei salário Fiz de tudo Mas ele não quis Manter a sua história aqui não É o Roger Guedes Né rapaziada Infelizmente O cara não quis O Roger Guedes A gente sabe bem Como é que é Não para mesmo em time É difícil ele manter Mais de 2, 3 anos Em um time só Ele nunca fez isso na carreira Não era aqui no Valladolid Que ele ia fazer Né Infelizmente Que joga muita bola Mas ele não Acaba não se identificando Em time nenhum Desse jeito né Fica pulando um time Num gai no outro Então vambora Para cima Bora Ceballos Tem que ir com tudo Nesse jogo Total atenção Não conheço Esse time do Zurich Não conheço Não faço a mínima ideia Não tem nenhum jogador famoso Deixa eu mostrar para vocês O time deles Não tem O time deles é bem Pior que o nosso Então obrigação nossa Jogando dentro de casa Só que é estreia na Europa League As perninhas dão uma tremida Colocar o time no ofensivo E vamos que vamos Cruzamento Mangala brigou A bola está viva Sérgio Gomes Eles começam pressionando Não sei se eles já jogaram Europa League antes Boa Sanchinho Estréia do Sancho De 1 a 10 Tem que ser a nota Para ele depois Vamos Tem ele e Jonathan David Hoje Vamos Jonathan David Vamos Jonathan David Coloquei nas costas Que bolão Chegou Linha de fundo Vai tocar para trás Olha o Sancho Não chegou no Sancho Não chegou no Sancho Não sei se deveria ter batido Estava sem ângulo Vamos Coutinho Coutinho Limpou Foi falta nele Arbitragem Apita aí juiz Filho de uma égua Olha que entrada Que deram no Little Couto Pequeno Príncipe Vamos bater direto Deixa o Couto na bola Rapá Sérgio Gomes Deixa o Coutinho aqui Que eu já fiz gol com ele esse ano Partiu Little Couto Aqui nós manja Toma Pega goleiro Ah ele pegou mesmo Falei para ele pegar Ele pegou 17 minutos Tivemos ali duas chegadas Mas o time dos caras Começou melhor do que eu esperava Mais uma jogada do Sancho Ó Insinuante Sancho joga muito rapaziada Jogou muita bola no Borussia Né Vamos Ceballos Tentei uma Não passou Ele mesmo passou Arrancou com ela Carregou Tá difícil hein Eles estão marcando O Ceballos e o Coutinho A principal marcação deles É no Ceballos e no Coutinho O maluco tomou amarelo Nessa entrada no Ceballos Foi sem bola E tá difícil jogar aqui viu Os caras não tão deixando a gente A gente pensar Vou sair tocando aqui Que é melhor Tá muito longe Vou mandar pro gol Toma Meu Filho do céu Que tijolo Que bomba Que tiro Que porrada Que tiro foi esse Nossa senhora O primeiro da Europa League Da história Do Valladolid Da história dessa camisa Que tá aqui ó Que tá aqui ó Tá ela aqui rapaziada ó Valladolid Pra cima Tudo nosso Nada deles E foi a camisa 7 Que fez o primeiro gol ó Ó É a mesma camisa que eu tenho aqui Só que aqui O nome aqui é mais bonito né Nandulesk Ó que chute De canhota Um golaço Não foi jogada ensaiada Eu queria sair tocando Mas eu vi que abriu espaço Eu falei Eu vou mandar Que essa bola vai desviar em alguém E vai pro gol né Ou vai dar rebote Ela foi no canto Sem chance Ceballos Camisa 7 Tá aí o Ceballos O primeiro gol dele Na temporada E o primeiro gol do time Na história Da Europa League 1x0 pra nós E é isso Começamos bem mano Com 23 minutos Já fazendo história Na Europa League Bom passo do Samu Chegou de Graújo Chegou ele de fundo Cruzamento Jonathan David Na trave Era pra ser o segundo Tem que fazer o segundo 1x0 é placar Placar tranqueira Placar safado Não dá pra ficar com 1x0 Garantido não mano Ó cruzamento Ó No pé da branquela No pé da trave Sérgio Ramos Desarme do Sérgio Ramos Sai jogando errado O maluco veio Pra frente Coutinho O maluco passou O Coutinho Belmonte Bom desvio Ó o Jonathan David Ajudando bastante Ó o Sancho Fazendo um bom jogo até aqui Uma boa estreia Samu Segurou Limpou Foi falta O juiz não deu falta no Samu não 43 minutos Vai acabar o primeiro tempo Cara gostei muito do nosso ataque O nosso time se movimentando muito Com o Jonathan David Sancho Próprio Samu Todo mundo se mexendo bastante Time mais Time bem leve mano Com o Jonathan David ali Tá bem legal Ó essa bola nas costas do Sérgio Ramos Vai chegar o Sérgio Boa Conseguiu desvio Bora Bora Mangala Mangala não conseguiu chegar Vem de novo Vai vir cruzamento Sérgio Gomes Bola perigosa hein Pra fazer um gol contra ali É facinho Boa Fim do primeiro tempo Temos 3 chutes agora Pra ter feito mais gols né Mas aquela bola na trave Deveria ter entrado Felizmente Mas não entrou Bora pro segundo tempo É Deixa eu ver o que que dá pra mim Melhorar nesse time Cara o time tá bem legal Não tem muito o que melhorar ainda A gente ainda tem Nas contratações que fizemos Nessa temporada Tem Maximin Decker Alejandro Puzo Que ainda nem estreou Lateral direito né Zagueiro Decker Puzo lateral E aí temos o Henrican Que também é o meio de ligação Que ainda não estreou Tá Aos poucos a gente vai Encaixando e vendo Quem é o melhor pro time aí Fechou Bora pro segundo tempo Europa League 1x0 é pouco 1x0 é pouco Tô falando Se os caras for um gol Na cagada Empate esse bagulho Já era A gente tem que começar ganhando Dentro de casa É fase de grupos Rapaziada Classificam os dois primeiros E tem que pontuar Ó o maluco Foi bem ali hein Adrian Guerreiro Chegou Cortou pra lá Eles tão tentando jogar Boa Samuzinho Sai jogando vai Joga na velô Joga na velô Vem Samu Vem Samu Falta nele O juiz não deu falta não Esse filho de jumenta O Samu mesmo foi lá e recuperou Ave Maria Que quebra pau danada Bola é nossa Tá valendo Vamos rapaziada Esse é Bálios Agora o juiz conseguiu Soprar o apito Boa Sancho Boa Sancho Desarme do Sancho Jogando bem o Sancho Grande estreia do Sancho Chegou o Samu Tentou passar a bola Sobrou com o Sancho Sancho chegou a fazer o movimento Do chute ali Imagina se o Sanchão Xanchão Que vai ficar um ano aqui Provavelmente não vai ficar Vai voltar pro United Enfim A não ser que a história dele aqui Seja muito boa E ele realmente Queira Continuar a história dele aqui Roger Guedes por exemplo Fez um ano maravilhoso aqui Não quis ficar Vamos ver o que vai acontecer Com o Sancho Nossa Falta no Sancho Jogando muito o Sancho Bom jogador Chamou a responsabilidade Não tá sendo nenhum crack Por enquanto Mas é diferente Deu pra ver que é diferente Já deu aquela tranquilidade Que a gente realmente Agora a gente tem um ponto esquerda Bora pro Coutinho O goleirão é bom O goleirão pegou Com a mão esquerda ali Eu ia falar mão trocada Mas não foi mão trocada Bora Belmonte Ó o Belmonte Bom passo Sancho Vamos Sancho Opa Falta de novo O Sancho apanhou pra caramba Só levou pancada O nosso querido Pequeno Chanchão Ó Toma nele Ave Maria Bola daqui será? Vou sair tocando de novo Tentar bater no gol Bora Bola no coisa Agora É Belmonte Vocês veem a raridade Que é difícil acertar um chute desse De fora da área Vamos aproveitar pra mexer Eu vou descansar Alguns jogadores ali E tentar fazer o segundo gol Então eu não vou recuar Vou colocar o Gabigol Colocar no lugar do Jonathan David Não coloquei Ai coloquei o Gabigol errado Pera aí Aí Gabigol Nossa Gabigol caiu o ovo hein Foi pra 78 E vou colocar o Matheus Vital No lugar do Coutinho Né Pra dar aquela Melhorada Na parte física do time O time deu uma cansada ali na frente A gente desce a mexer Ó o Sancho Nossa senhora Toma essa lambreta do Sanchão Vem Sérgio Gomes Com a bola dominada Vai vir ainda Vai passar o Sanchão Vamos ganhar o escanteio Ai Acho que isso é do lateral Mano Vocês viram a lambreta do homem? Estreou como? Já dando até lambreta Bom demais Vamos recuperar o Sancho É uma pena que a gente valoriza ele pro United United depois Se ele jogar bem aqui Vai querer comprar Vai querer vender ele Absurdamente Mas é o que vale É o que vale É o que tá valendo Pra nós a gente precisa dele dentro de campo Ai Ceballos Que saco de vacilo agora o Ceballos Vem essa bola nas costas Mangalá Tá todo mundo ali A nossa zaga é boa Mas pegamos Nós de carça curta Bora Mangalá Mangalá Monstro sagrado Mangalá é o cara que cai o over Mas caiu no time E é o melhor zagueiro do time hoje ainda Ó Gabigol Grande jogada Gabigol Segurou no Belmonte Belmonte Gabigol Jogadaça do Gabigol pro Samu Ah não é possível Olha essa jogada mano Jogadaça do Gabinito Pro Samu não deu Essa bola Mangalá Bola tá viva Tira daqui Belmonte Chuta pro mato O jogo é de campeonato Tá valendo os três pontos Boa bola Gabigol Segurou Não conseguiu fazer o pivô Não conseguiu segurar a bola E vem de novo Vem de novo Quatro minutos Pode ser o último lance do jogo Gabigol Boa 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 Quatro minutos Diego Alves Vou mandar essa bola lá pro mato Pro juiz apitar o jogo E decretar A vitória No primeiro jogo Da Europa League Tá aí O chute de fora Foi muito mais difícil do que a gente esperava Porque o gol saiu de um chute de fora Né Cebalhos É o nome do gol É o nome Do jogo O artilheiro do jogo Um golzinho dele Um a zero pra nós Vamos ver como é que ficou O grupo Né É torcer que os outros times Os outros dois Tenham empatado entre eles Que daí A gente fica ali Olha lá Não o Borussia Mano o outro time é o Borussia É o Borussia A gente tirou o Henrican do Borussia E tem Sancho também Que jogou no Borussia Então Uma lei do Waze Pode ser interessante Três pontinhos E é isso rapaziada O jogo deu bom demais Deu bom demais Deixa eu ver aqui O calendário agora tem a tese de Bilbao Vambora pro próximo jogo logo Eu ia deixar pro próximo vídeo Mas vai ficar um vídeo bem longo mesmo Ih rapaz Aí lascou Aí não Aí falta sorte né Lesão no Samu E lesão do Sancho Os dois primeiros jogos O primeiro jogo do Sancho Ele se machuca Jogou muita bola Mas machucou Aí ficou ruim Aí não ficou legal não mano Aí lascou mesmo hein Samu e Sancho machucados Bom eu vou finalizar o episódio por aqui Com um jogo só mesmo No próximo episódio É que hoje ainda teve janela transferências né Mas no próximo episódio Eu já volto com dois jogos É Num episódio só Fechou? Enfim Tamo junto Conseguimos estrear com o pé direito Comenta aí o que vocês acharam da estreia do Sancho E se acha que ele vai dar o retorno Desses 20 milha que a gente investiu nele aí Infelizmente já machucou Tomara que não fique muito tempo fora né Importante é ele jogar na Europa League No campeonato espanhol a gente consegue manter com Biel Qualquer outro jogador ali Na Europa League eu preciso dele Vamos ver se ele vai estar disposto Pronto pra jogar o próximo jogo da Europa League Tamo junto rapaziada Até o próximo Tchau Tchau